Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Féria da Solange. Vamos a mais uma busca de preços. E vamos lá. Hoje está chovendo, a Féria está bem tranquila de andar. Hoje é R$35,00 o casaco infantil. Um zip. Esse é um tamanho 10, e tem o adulto também. O adulto fica quanto? Esse é R$45,00 mesmo. R$45,00. Do Pé, o GG, e esse tem até o 12 anos? 10, 12, 14. 10, 12, 14. Tem os corta-vento. Tem vários modelos, e tem eles assim, sem touca. Tem outras cores para cá também, ó. E eles ficam aqui, ó. Quadrar, rua 8. Ó, quadrar, rua 8. O outro lado estava escuro. Vamos ver se ela tem cartão de contato. Hoje está aqui, é Gordo e Multimarãs. Ó, as luças de 10, ó. Tem vários modelos. 25 conjuntinhos. Luçais. Eita, eu estou aqui na pena da cidade. Para essas banquinhas assim, no meio da rua. Tá? Quanto, moça, o que tem? Olha, R$10,00. 15 e 10, ó. Vem com três peças e tem várias cores, ó. Eles são bem bons. Esse aqui que tem o pezinho é quanto? Três por dez, ó. Sempre tem essas banquinhas no meio da feira. Eles ficam andando. Obrigada, moça. Não está lindo esses daqui também. R$160,00, ó. Quadrar, rua 4. Mas tem crópede também, ó. Está bem lindo. Tem com recorte, ó. Com mais um boco de casaco. Aí tem assim, ó. Tem meia de cueca. Que bacinha, ó. Licença, tá? Quanto? Tá de dez, ó. Dez para. Vem três cores, ó. Esse é a única. E tem as curtas também. Tem fã de... Oito reais. Oito reais. Oito reais. Do zero até o quarenta e seis, ó. Do zero até o quarenta e seis, ó. Do zero até o quarenta e seis, ó. Tem assim, pra trateira. Esse é o meio. Tem a derrapante também. Tem a derrapante também, ó. Bem bom. Obrigada. Tem a curta e longa. Quinze reais. Obrigada, moça. Não tem mais de tapeta. Vamos fechar. Tem, moça, que tá bem tranquilo, né? Dezoito reais com três taças. Tá cento e oito. Tá toze reais, vinte e quatro. O Mario, fica aí, Mario. Tá. O joguinho de inassadeira tá vinte e oito reais na promoção. Tem a cento e trinta e quatro. Promoção também, ó. Vinte e sete e noventa e nove. Essa? É vinte e sete e noventa e nove. Aí tem assim também, de trinta e quatro. Olha, esse modelo aí. Tem paninho de pia de doze reais. Faca de doze também, ó. Faca de trinta e cinco. Olha, o joguinho de taça de cinquenta e cinco. Tem várias cores. Xícara de sete reais. Olha essa garrafa. Tá quanto, moça? Tá. Como tá linda essa garrafa. Tem manteiga de vinte, ó. Fica quanto a garrafa? Cinquenta e oito. Quanto a garrafa é? Cinquenta e oito. Pra cá tem a parte do plástico, ó. Tem variedade. Tem essa daqui também, de oitenta e três. Como ela tá bonita. E aqui é o Instagram. Tem essa casinha feita da enrola. Da enrola. E aí, de oito, você tem pra ter aqui. Trinta e oito reais os kitsinho de bacia. Tem ali treze reais, ó. Organizador de dezoito. Churrasqueira. O varal é oitenta reais que eu disse que eu mostrei o valor. E aqui é a churrasqueira. Ó, gente. Vinte e cinco reais. E aqui é quarenta e cinco. Tem outras estampas dele. Tem assim, ó. Esses também é vinte e cinco? Vinte e cinco. Ó, os grossos é quarenta e cinco. E pra cá é vinte e cinco, ó. Tem assim, tem eles assim também. Eles são... Tem tipo um brilhante, ó. Tem ele curto e tem ele mais longo. Ele fica aqui, quadra de rua trinta e dois. Enfrenta esse banco, desses conjuntos. Quer passar o contato? O cartãozinho? Não. Tem não, né? Obrigada. Pronto, eu mostrei. Ó, gente. Ele só identifica a rua.